Bom, estamos aqui reunidos para dar continuidade a esse minuto de cultura, ontem falamos sobre a Bíblia, sobre a Bíblia, aliás, hoje não vamos falar sobre religião, acho que vai ser mais ou menos igual, amanhã não, amanhã a filosofia vai ser um pouquinho maior, tá? Vou tentar ver se é em curto, vamos ver. Bom, tradução sobre a religião. Não existe uma definição simples de religião que expresse todas as suas dimensões, abrangendo elementos espirituais, pessoais e sociais. É um fenômeno que aparece em todas as culturas, desde a pré-história até os dias atuais, conforme evidenciado nas pinturas nas cavernas, nos costumes funerários de nossos ancestrais e na contínua busca por objetivo espiritual na vida. No período paleolítico e em grande parte da história humana, a religião serviu como forma de compreender os fenômenos naturais e exercer influência sobre eles, os fenômenos naturais. Assuntos como tempo, estações, vida, morte, criação, vida após a morte e a estrutura do cosmos, estamos sujeitos a essas explicações religiosas que evocavam deuses controladores ou um plano da realidade fora do âmbito visível, habitado por divindades e criaturas místicas. A religião era um modo de se comunicar com esses deuses por meio de rituais e rezas e essas práticas, quando compartilhadas por membros de uma comunidade, ajudaram a consolidar grupos sociais, reforçar hierarquias e criar um sentido de identidade coletiva. Quando as sociedades se tornaram mais complexas, os sistemas de crenças acompanharam essa evolução e a religião passou a ser usada cada vez mais como uma ferramenta política. Conquistas militares costumavam preceder a assimilação do panteão dos derrotados por parte dos vencedores. Reinados e impérios eram apoiados por suas deidades, deuses, divindades e classes sacerdotais. Então, vamos abranger talvez uns oito pontos. O primeiro ponto é falar sobre um deus pessoal. A religião atendia a grande parte das necessidades dos primeiros povos, oferecendo modelos para organizar a vida por meio de rito, virtuais e tabus, além de servir como base para a compreensão de seu lugar no mundo. Poderia a religião, portanto, ser explicada como um mero artefato social? Muitos afirmariam que é muito mais que isso. Ao longo dos séculos, as pessoas desafiaram posições contrárias à sua fé, sofrendo perseguição e morte para defender o direito de cultuar seus deuses. É até hoje, e até hoje numa era mais materialista do que nunca, mais de três quartos da população mundial, ainda hoje, admite possuir algum tipo de credo religioso. Pelo que se vê, a religião é uma parte necessária da existência humana tão importante para a vida quanto a própria linguagem. seja como experiência pessoal, a consciência interna do indivíduo, ou como forma de encontrar significado e sentido na vida e servir como ponto de partida para qualquer empreendimento. A religião parece ser fundamental tanto no nível pessoal quanto no nível social. Então, esse é um ponto que nós falaríamos sobre um deus pessoal. Agora, outro ponto seria tratar sobre os primórdios da religião. Sabemos sobre as religiões das primeiras sociedades, de que maneira? Pelas relíquias deixadas e pela história das civilizações recentes. Além disso, algumas tribos isoladas em lugares remóteos, uma floresta amazônica, na América do Sul, as ilhas de Indonésia e parte da África, ainda praticam religiões aparentemente inalteradas há milênios. Os praticantes dessas religiões ancestrais, de um modo geral, creem na união entre a natureza e o espírito vinculando o indivíduo a seu meio. Com a evolução das primeiras religiões, suas cerimônias e sua cosmologia se tornaram cada vez mais sofisticadas. As religiões primitivas dos povos nômades e seminômades da pré-história deram lugar às religiões das civilizações antigas e, posteriormente, das civilizações clássicas. Seus credos são vistos com certos desprezos hoje em dia, considerados como uma mitologia, mas muitos elementos dessas tradições, narrativas milenares, permanecem presentes nos credos atuais. Até quando eu já falei algumas coisas de que me chamam a prega, já está lá atrás. Religiões foram adaptadas. Antigos credos foram absorvidos pela religião da sociedade que as sucedeu e novos credos surgiram como diferentes observanças e rituais. Outro ponto. Do antigo para o moderno, é difícil precisar o momento em que muitas religiões começaram, sobretudo porque suas raízes estão na pré-história e as fontes que descrevem suas origens datam de períodos muito menos remotos. No entanto, a religião considerada como a mais antiga e ainda existente é o hinduísmo, com raízes nas religiões tradicionais do subcontinente indiano e compilada nos escritos dos Vedas, do século XIII a.C. Dessa tradição védica, vieram não somente a religião pluralista que conhecemos hoje como hinduísmo, mas também vieram o jainismo, o budismo e mais tarde o psiquismo no século XV. Enquanto isso, outros sistemas de crença se desenvolveram na Orde, no Oriente. A partir do século XVII a.C., as dinastias chinesas estabeleceram seus estados e impérios, onde surgiram religiões populares, uma devoção ancestral, que mais tarde foi incorporada nos sistemas de crença mais filosóficos do que do taoísmo, do confucionismo. Já no Mediterrâneo Oriental, religiões egípcias e babilônicas ainda eram praticadas quando as novas cidades e estado da Grécia e da Roma desenvolveram suas próprias mitologias e seus panteões. Mas, para o leste, o zoroastrismo, lá na Pérsia, no atual Irã, a primeira grande religião monoteísta conhecida lá, o zoroastrismo, já havia sido estabelecido na Pérsia. E o judaísmo surgiu como a primeira religião abrahâmica, de Abraão, seguido pelo cristianismo e pelo islamismo. Muitas religiões reconhecem a importância específica de um ou mais indivíduos como fundadores de seus credos, com personificação de Deus, por exemplo, Krishman, Jesus, o receptor de uma revelação divina especial, como foi o caso de Moisés, o próprio Maomé. As religiões do mundo moderno continuaram a evoluir junto com os avanços da sociedade, mesmo com certa relutância, e geralmente se ramificaram. Algumas religiões aparentemente novas despontaram, sobretudo no século XIX e XX, mas com características evidentes de credos anteriores. Outro ponto são os elementos da religião. A história humana testemunhou a ascensão e a queda de inúmeras religiões, cada uma com seus próprios credos, rituais e mitologias, embora algumas sejam similares e consideradas ramificações de uma tradição maior. Existem muitos sistemas de crença conflitantes e contraditórios. Algumas religiões, por exemplo, sem essa história dizer assim, todas as religiões são iguais. Não, não são iguais mesmo. Algumas religiões, por exemplo, têm uma série de deusas, enquanto outras, especialmente as mais modernas, são monoteístas, e existem grandes diferenças de opinião entre religiões, por exemplo, no tocante às questões como vida após a morte. Podemos, contudo, identificar certos elementos comuns a quase todas as religiões, de modo a examinar semelhanças e diferenças entre elas. Talvez os elementos, que é o nosso ponto, nós estamos tratando os elementos da religião, talvez os elementos mais óbvios para identificar e comparar religiões sejam as observâncias do credo, incluindo rezas, peregrinações, meditação, jejum, vestimentas, e, claro, cerimônias e rituais. Outro ponto a considerar são os aspectos físicos, são os artefatos, são as relíquias, são os lugares de adoração. Nós temos aqui o Guarapiranga, por exemplo, lá em Japão, a Hakone, a Tame e tal, mas o islamismo tem lá em Meca. É isso. Há também um aspecto mais subjetivo, os elementos místicos e emocionais, e como o observante vivencia a religião para alcançar o nivama, a iluminação ou a paz interior. Por exemplo, ainda para estabelecer um relacionamento pessoal com o divino, outras características da maioria das religiões são os mitos fundadores ou narrativas que as acompanham. Isso pode ser uma simples tradição oral de histórias ou um conjunto mais sofisticado de que? De escrituras. Mas, em geral, inclui a história da criação, relatos de deuses, santos ou profetas com parábolas, ilustros e reforços ao seu credo. Toda religião existente possui um conjunto de textos sagrados que expressam suas ideias centrais e narram a história da tradição. Esses textos, que em muitos casos se acredita que tenham sido passados diretamente por uma divindade, são utilizados nos rituais e na educação religiosa. Em muitas religiões, além dessa narrativa, há um elemento mais sofisticado e sistemático que explica sua filosofia e doutrina, expondo uma teologia singular. Alguns destes textos secundários acabaram adquirindo status de canonismo. É comum haver também um elemento ético, com regras de condutas e tabus, e um elemento social que define as instituições da religião e da sociedade em que ela está inserida. Essas regras costumam ser concisas, por exemplo, os Dez Mandamentos do Judaísmo, do Cristianismo também, ou o nobre caminho óctulo do budismo, por exemplo. Outro ponto, religião e moralidade. A ideia de bem e mal também é fundamental em muitas crenças. E a religião, normalmente, tem a função de fornecer orientação moral à sociedade. A definição de que constitui uma vida boa difere, na maior parte, das grandes religiões. E a linha divisória entre a filosofia moral e religião é bastante tênue em sistemas de crenças como o confucionismo e o budismo, mas existem certos códigos morais básicos, que são quase universais. Tabus, mandamentos e outros preceitos religiosos, além de garantir que a vontade de Deus ou dos deuses seja obedecida, formam um modelo social e legal que possibilita a convivência pacífica. A liderança espiritual, que em muitas religiões era atribuída a profetas com inspiração divina, passou para a classe sacerdotal. Esse regime se tornou parte essencial para muitos credos, em alguns casos com grande influência política. O outro ponto é a questão da morte e da vida após a morte. A maioria das religiões aborda a questão da morte, a principal preocupação da humanidade, com a promessa de algum tipo de existência após a morte. Nas tradições orientais, como o hinduísmo, acredita-se que a alma reencarne após a morte, assumindo uma nova forma física, enquanto outras religiões afirmam que a alma é julgada e vai para um céu, um inferno não físico. O objetivo de se libertar do ciclo de morte e renascimento ou atingir a imortalidade motiva os seguidores religiosos a seguir as regras da sua fé. Mais três pontos. Primeiro, conflito e história. Assim como as religiões criaram coesão na sociedade, elas também foram fonte ou propagadoras de muitos conflitos. Apesar de todas as grandes tradições sustentarem que a paz é uma virtude essencial, elas fazem uso da força em certas circunstâncias. Por exemplo, para defender seu credo ou aumentar seu poderio. A religião serviu como pretexto para a hostilidade entre poderes ao longo da história. Embora a tolerância também seja considerada uma virtude, muitos foram perseguidos por suas crenças e a religião serviu como subterfúgio para genocídios consumados com o holocausto. O penúltimo ponto seria desafios à fé. Em face dos aspectos negativos da crença religiosa, respaldados pela ideia da filosofia humanista, inúmeros pensadores questionaram a própria validade das religiões. As religiões argumentaram, eles, são cosmologias lógicas e coerentes baseadas na razão, não na fé. De fato, as religiões tornaram-se relevantes no mundo moderno. Novas filosofias, com marxismo e deninismo, consideraram as religiões como uma força negativa no desenvolvimento humano, dando origem a estados comunistas, explicitamente ateístas e antirreligiosos. O último ponto é sobre as novas orientações. Em respostas a mudanças sociais e avanços científicos, algumas religiões antigas fizeram adaptações em seu modelo ou se ramificaram. Outras rechaçaram convictamente o que consideram um progresso herético e um mundo cada vez mais racional, materialista e ímpio. Movimentos fundamentalistas, cristãos, islâmicos, judaicos, ganharam muitos adeptos que rejeitam os valores liberais do mundo moderno. Ao mesmo tempo, muitas pessoas reconhecendo uma falta de espiritualidade na sociedade moderna voltaram-se para as denominações carismáticas das grandes religiões ou para os diversos novos movimentos religiosos que surgiram nos últimos 200 anos. Finalmente, o último parágrafo seria Outras, influenciadas pelo movimento na nova era, do final do século XX, redescobriram antigos credos ou procuraram o exotismo das religiões tradicionais sem conexão com o mundo atual. Não obstante, as grandes religiões continuam crescendo e até hoje pouquíssimos países podem ser consideradas sociedades realmente seculares. Então foi mais ou menos igual ao tempo de ontem, 20 minutos. Eu não sei o que vai acontecer porque amanhã vai ser até um pouco mais. É o único que eu tenho certeza que vai ser um pouco mais. Eu estou fazendo um teste de maneira que eu gostaria que gerasse em torno de 12 minutos. Não sei se vai ser possível, mas vocês vão ver que a partir de abril a coisa vai ser um pouco diferente. Essas introduções são maiores porque são introduções, falando do geral. A filosofia, então, que é... Tem muita coisa, mas eu vou tentar ver se eu enxugo um pouco. Bom, dado o recado, não sei se alguém tem alguma questão para ser colocada. Não. Enquanto aqui não, só... Eu não ensino muitas pessoas. É. Eu também falei que era para ser sete horas, depois, falei que passei para cinco. Então, muita gente ficou desconjuntada aí. Mas parece que teve êxito aí, um pouco de êxito, né? A manifestação do dia 15, né? Mesmo com a coronavírus aí. Parece que teve um pouco isso. Bom, então, até amanhã. Dezenove horas, tá? Um abração para todos. Nós vamos falar sobre a introdução à filosofia. Tá bom? Obrigado pela presença. Até amanhã.